Tiroteio Estrasarum, assegurem a bandeira ou acabem com as ameaças na AO Abertura Só sobrou você, tenha a condição Prender uma rodada, se prepara para a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estrasar 1, assegurem a bandeira ou acabem com as ameaças da AO. Tchau. Tchau. Inimigo capturando a bandeira. Tchau. Essa rodada já era. Foco na próxima. Tchau. 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 Vitória garantida. Vamos vencer a próxima também. Missão concluída. Ótimo. Tchau. 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 Tchau.